A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido para anular as decisões judiciais da Operação Lama Asfáltica. A quarta etapa da operação apura fraudes em licitações de obras públicas em Mato Grosso do Sul. O ex-secretário adjunto de Fazenda do Estado, André Luiz Cance, recorreu ao STJ após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negar o mesmo pedido por não verificar indícios de que houvesse um conluio entre a acusação e a autoridade judicial no caso. No habeas corpus ao STJ, a defesa do ex-secretário de Fazenda afirmou que houve fraude processual e parcialidade da magistrada federal responsável pelo caso. Além disso, argumentou que as decisões judiciais foram confeccionadas quando as representações da Polícia Federal se encontravam na sede do Ministério Público Federal e que, por isso, não teria sido possível a juíza consultar as provas para elaborar as decisões. Para a relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, as inconsistências encontradas na autuação das medidas cautelares foram devidamente justificadas pelo Juízo Federal de primeiro grau. A ministra, em decisão monocrática, negou o pedido e destacou que a nulidade é declarada quando há prejuízo à parte.